Oi gente, mais um vídeo de comprinhas do Amazon, acho que é o terceiro, eu vou mostrar algumas coisas que a gente na verdade já está usando, o Amazon quando eu compro, ele não vem de uma vez só, ele vem, por exemplo, eu compro, sei lá, 10 itens, vem 2, aí depois vem 3, aí depois no outro dia vem mais 4, e é assim que funciona. Então algumas coisinhas que chegaram primeiro a gente já foi usando, e as outras estão mais assim, vocês vão ver que estão mais assim, que eu não usei, estão mais lacradas. Mas vamos lá porque é bastante coisa, tá? Bom, primeiro eu vou mostrar esse aqui, na verdade esse videogame é da Elisa, é o Nintendo 3DS XL, e ela já tinha, aliás, está até num joguinho dela aqui. Esse aqui a gente comprou, esse videogamezinho aqui a gente comprou no Brasil ainda, mas na verdade o que eu comprei no Amazon foi a capinha, eu não sei se vocês estão vendo aqui, que é uma capinha transparente, ó, ó, tá vendo? Desculpa o barulho das crianças, tá gente? É uma capinha transparente, deixa eu fechar, senão a Elisa vai ficar brava comigo, ó, é uma capinha transparente, tá vendo? Eu paguei super baratinha nessa capinha, e eu tava nessa, nesse esquema de capinhas de videogame, né, e eu acabei encapando os videogame a geral aqui em casa, todos os videogames agora estão encapados, e esse era o, acho que, se eu não me engano, é o último videogame que faltava pra ser encapado. Então tá aí, e por ser da Elisa, né, também é bom, ela nunca, nunca, ela sempre foi de cuidar das coisas e tudo, a gente sempre ensinou ela a cuidar, então ela nunca derrubou, nem quebrou, nem nada, desde que ela ganhou, já faz bastante tempo, mas mesmo assim eu quis encapar, né, esse é o joguinho dela, acho que tá ligado já faz alguns dias que eu pus aqui, e assim, ela, ela curte, ela, né, acorda de manhãzinha, às vezes ela sempre acorda uns 15 minutos antes do irmão acordar, e daí ela pega o joguinho, joga, e depois larga num cantinho, assim, põe num cantinho e deixa ligadinho no joguinho dela. Então foi essa capinha que eu comprei, se eu não me engano, essa capa custou acho que 5 dólares, ou perto disso, tá gente? Vamos lá, outra coisa que eu comprei foi pra banheira, veio dois, veio duas dessa, uma branca e essa azul, é um tapa banheira, sabe, porque aqui a gente, nesse apartamento a gente tem a banheira, mas o negócio de tapar ela lá não tava, não tava muito tapando direito, e as minhas crianças adoram banho de banheira, eu também adoro banho de banheira, vocês sabem que a gente é super fã de, né, por causa dos outros vídeos, eu falo sempre do, do bath bombs, né, que aquelas coisas que a gente usa, e tal, na banheira. Então esse aqui é de silicone, eu achei muito legal, custou acho que 3 dólares, veio duas, e é um, tipo, tapar, na verdade ele tapa qualquer coisa, não só banheira, né, ele tapa, ele é grande, né, tapa ralo, essas coisas. Custou 3 dólares, veio dois. É, essa máscara, Dead Sea Mud Mask, é do Mar Morto, né, aquele barro do Mar Morto. Na verdade eu marquei quando eu comprei essa máscara, porque eu tava comprando, tava querendo puro orgânico, sem nenhum outro aditivo de nada, e tem no, no, no Amazon, é, máscaras de beleza que são só, que o único ingrediente é a barra, o barro lá do Mar Morto, mas quando, eu acho que eu não sei, comecei a olhar e tal, e marquei, ó, esse vem de Israel, é original o produto de Israel. de Israel. Mas quando eu olhei o ingrediente, eu vi que tem várias coisas juntas, sabe, inclusive Titanium Dioxide, que eu detesto, e tá junto com essa máscara. Então assim, paguei barato, acho que foi menos de 4 dólares, só que não vou comprar de novo, vou usar, né, enfim, porque a única máscara, na verdade eu tô entrando nesse negócio de máscara agora, eu não tô muito, né, nisso ainda, mas tô entrando agora, e... e na verdade que vou usar por enquanto, enfim, né, até... mas na próxima vez que for comprar, eu com certeza vou olhar os ingredientes, eu vou preferir daí uma que não tenha essa quantidade de ingredientes, né, porque quando eu olhei tinha uma lista desse tamanho, e na verdade que não precisa, porque no próprio Amazon tem várias que tem... eu tô parecendo cansada. É o que eu tô falando bastante, e aqui tá meio abafado. A gente fechou a janela porque tava... tava chovendo, e daí abafou. Ai, meu Deus do céu. Enfim, então a lista do ingrediente é enorme, então... e tem, na verdade, não é que você precisa comprar, tem no Amazon mesmo, tem uns que o ingrediente é só essa máscara. Esse aqui foi menos de 4 dólares, acho que foi 3,80, por aí, foi bem baratinho. Mas às vezes é melhor pagar até um pouco mais caro e o ingrediente ser, né, mais puro, assim. Outra coisa, comprei essa... essa... essa buchinha, eu tô agora fazendo... vocês sabem o... vocês sabem, né, as pessoas que veem o vídeo, os vídeos... é... eu tô tentando diminuir o waste, aqui se fala waste zero, é... e diminuir os plásticos também. No Brasil tem, eu achei vários vídeos muito legais, eu tava assistindo, que é lixo zero, né, tem muita coisa sobre isso na internet, eu adorei, achei muito bacana. E eu tô tentando diminuir os plásticos também de toda casa, assim, pra usar o menos plástico possível. Esse aqui é uma escovinha, super biodegradável, assim, ela é de bambu aqui, essas cerdas são naturais, compostáveis. Então, assim, não tem nada de plástico, eu paguei acho que 4 dólares ou 5 e veio duas, uma eu já tô usando. O problema é que vem numa sacola de plástico, né, o que eu acho um absurdo. Na verdade, quando eu for escrever lá sobre o que eu acho do produto, que o Amazon sempre me pergunta, né, depois de uns dias ele põe lá, ah, o que você achou de tal produto? E, aliás, eu vou deixar aqui, gente, em todos os meus vídeos agora, eu tô deixando aqui o meu link do Amazon, que agora o Amazon botou umas páginas, assim, pra influencers, que eles falam, e é muito legal. E eu tenho uma página só minha agora no Amazon, com todas as coisas que eu comprei, todas as coisas que eu recomendo, e eu achei muito bacana. Então, tudo que eu recomendo tá lá, e o link tá aqui embaixo, tá, gente? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, e é isso, mas o que mais me decepcionou foi que as duas buchinhas veio dentro de uma sacola plástica, isso eu vou falar lá, eu vou falar, poxa, as pessoas que buscam isso, já buscam algo mais natural, pra que não tenha uso de embalagem, nem plástico, e daí, né, as pessoas vão lá e colocam dentro de um saco plástico pra enviar. Meio decepcionante. Mas, enfim, vamos que vamos, senão vai ficar enorme o vídeo. Eu já tô usando, já tô fazendo anti-aging, já faz algum tempo, eu comprei Serum Retinol, né, Serum, e comprei Vitamina C Serum, todo Serum, que é o mais natural possível, né. O Retinol não pode, lembrando que esses ácidos não podem ser usados em grande quantidade, então os Serums geralmente são misturados com alguns óleos, enfim. Mas daí, eu assisti um vídeo de uma menina que falou que esse Geneva Naturals era muito bom. Eu vou ver, vou testar, comprei do dia e da noite, bem na hora, na hora super certa, que o meu Serum da noite, que é o Serum Retinol, né, que o Retinol você usa durante a noite, e eu vou fazer um vídeo sobre isso também. É, acabou, acabou ontem, e já tinha chego isso aqui, então eu amei, na verdade eu comprei já, justamente pra casar com o término do meu, já pra eu colocar esse novo. Esse novo, o da noite tem o Retinol, tem Retinol e várias outras coisas, ácidos, e óleos, e essências, e extratos, e tudo. E é tudo super, gente, natural. Esse aqui, se eu não me engano, é o da noite. Deixa eu olhar, é, deixa eu abrir pra vocês. Esse aqui é o da noite, se chama Geneva Naturals, tá, gente. E os ingredientes são todos naturais, é anti-idade, ó. Retinol de face oil. É de retinol, ó lá. Os retinóis tem que tomar muito cuidado pra usar, tem que usar direitinho, mas assim, tem que usar diariamente, é um casamento, assim. Quando você começa a cuidar e a fazer um tratamento anti-idade na pele, é assim, é uma coisa que você tem que se comprometer e tem que fazer toda noite. Esse aqui é o Retinol Geneva Naturals, eu ouvi falar muito bem dele, muito bem mesmo. Fórmula suíça e tal, ingredientes super maravilhosos, gente. Só tem extrato aqui e tem o ácido retinol, né, obviamente. Então, tem extrato de avocado, né, que é abacate, uva, extrato de blackberry, né, que é um tipo de berry, tipo strawberry e tal. É, camomila, flower oil, camomila também, cape camomila, citrus, orange, laranja, né, sunflower, rosemary, que é aquele, né, aquele matinho, leaf oil. Então, assim, só coisa super natural. Esse aqui é o noturno, que é o que tem o ácido, o retinol anti-idade, que é pra usar toda noite. E daí tem o diurno, que é esse aqui, que daí, se eu não me engano, o diurno tem que ter a vitamina C, que é assim que funciona, a vitamina C durante o dia e o ácido retinol durante a noite. Deve ter vitamina C aqui, com certeza. Se bem que vitamina C também tem no ácido retinol, também pode ter. Esse aqui é o durante o dia, ó, deixa eu focar. Aqui, focou. Esse aqui é o durante o dia. Gente, não foi caro, assim, foi barato. Agora eu não lembro quanto que tá, mas foi super barato. E a menina que eu vi falando bem sobre esse produto, ela falou que ela já usou um produto super caro aqui nos Estados Unidos, custa mais de 100 dólares, e tipo, ela teve exatamente o mesmo resultado desse aqui. Esse aqui, se eu não me engano, custa menos de 20. Sabe, também, esse aqui tem um pouco menos, tem diferentes, né, tem basicamente, ó, cominho, seed, né, brócolis, extrato de brócolis, grape, né, raspberry, cranberry, é, mais coisas da família berry, blueberry, blackberry, seed oil. Então, você vê que é mais vitamina C mesmo, né, você vê que a da família berry, né, que é o strawberry, que é o morango, é, aquela outra pretinha, enfim, da família toda berry, eles são ricos em vitamina C. Então, quando, é, pra anti-idade, durante o dia se passa a vitamina C, e durante a noite se passa o ácido retinóico, retinóico, ou retinóis, que fala, né. E, óbvio, tem que passar bloqueador solar, porque tudo isso mancha, tanto os ácidos retinóicos, quanto o, eu nem sei se tô falando certo, retinóico, o retinóico, né, não sei, mas tudo isso mancha muito, tem que passar, assim, uma vez que você começa com a tua, é, o teu, a tua rotina de anti-idade, com esses ácidos e tudo, é, você tem que aí se comprometer também, passar o bloqueador solar, o protetor solar. Ui, quase caiu. Esse perfuminho maravilhoso, inclusive eu tirei uma foto, eu achei a coisa mais fofa do mundo, é, de vanila, ela é vanila pura, gente, o cheiro disso aqui, é sério, parece que você tá comendo vanila. Ai, é maravilhoso. Ele é francês, eu tava procurando um cheirinho rápido, assim, fácil, uma água de colônia, algo que fosse puro, que não tivesse muitos ingredientes, é, que não tivesse químicos, principalmente, que vocês sabem que eu detesto, e que fosse dar um cheirinho, um cheirinho, assim, no corpo, não tava procurando nada muito duradouro também, nada muito encorpado, mas uma coisa mais refrescante e tal. E eu encontrei esse no, no Amazon, ó, os ingredientes é álcool, basicamente, água, é, fragância, limonade, limonade, e extrato de vanila, basicamente. É, fabricado na França. Então, você vê, não tem praticamente nenhum químico, assim, forte, que vá fazer, nenhum, né, que possa, aí, danificar a saúde de alguma forma, e é de vanila. Eu, com certeza, vou colocar na minha página, lá, pra vocês, e vou recomendar. Isso aqui, gente, eu acho que eu paguei uns 11 ou 12 dólares. Ai, é maravilhoso. Da Body Shop, vanila e o toalete. Não sei se é assim que se fala, eu não falo francês ainda. Eu estudei muito tempo francês, mas certas palavras eu ainda... Sempre na hora de falar, eu me... Eu me embananava. Mas é isso. Vanila, gente, é uma delícia. Ai, coisa maravilhosa. E super basiquinho, você vê, pequenininho. Ai, não tem plástico também, né, o que eu amei. Aliás, eu tô buscando isso, né, nas coisas que eu compro. Não ter plástico, tanto também aqueles vidrinhos do anti-idade. É tudo vidrinho, esse aqui também é um vidrinho, sem plástico. O único plástico é isso aqui, né, a tampinha que fecha. Então, assim, isso é uma coisa que eu também tô levando em consideração na hora de comprar as coisas. Tendo dito isso, eu cobrei, né... Assim, gente, é diminuir, né. O intuito do lixo zero e do não plástico, a vida sem plástico, é diminuir. Sem lixo zero, você nunca vai conseguir. Entendeu? Você sempre vai tá, né, fabricando lixo, né, de alguma forma. Usando, comprando, usando e algo vai ter lixo em casa, de alguma forma. É a mesma coisa do plástico. Você pode diminuir o máximo que você puder, mas nunca vai poder abolir da tua vida, porque tem coisas que não tem outra opção. É, eu tava com um problema sério, eu até comentei no vídeo, acho que da transição, eu tava com um problema muito sério com nós no cabelo das minhas filhas. Nada desembarassava, gente do céu. E assim, desembarassava um dia, no outro dia, já tava tudo enosado de novo, sabe? Meu Deus, e eu queria uma coisa, óbvio, sem químicos, né. O fato de eu usar produto químico não era uma opção no cabelo delas. Então, eu tava procurando algo que fosse o mais natural possível e que não agredisse, né, quimicamente o cabelo delas, mas das duas, né, as duas tem esse mesmo problema. E, é, desembarassasse, porque o cabelo delas tava muito embarassado todos os dias. É, achei, procurei um desembarassante que fosse em pote de vidro, não encontrei, acho que ia pedir demais, daí um desembarassante que funciona e que ainda venha num pote de vidro, né, mas não. Então, enfim, aí resolvi testar, esse aqui chegou pra gente já faz uns três dias. É de uma marca boa que eu já conheço, chama Chia Moisture, Moisture, é, desde 1912. É, de criança, na verdade de criança, mas eu também uso de vez em quando no meu, e eu tô sentindo muita melhora também no meu cabelo, desde o vídeo da transição, esse aqui. Eu, aliás, vou fazer um vídeo só sobre o meu cabelo, que já tá melhorando bastante, eu já tô vendo já quais os produtos que eu tô usando que tá ajudando, sabe, gente? E é tudo produto assim que, na verdade, muitas vezes você pode fazer em casa, sabe? Se comprar os extratos e as coisas necessárias. Então, esse aqui é desembarassante de Tangle, né, fala aqui, ele tem extrato de marshmallow, gente. Tá, e Chia, Chia que é o básico, né, que agora, não sei se no Brasil tá sendo divulgado isso, mas essa manteiga de Chia que vem da África tá sendo muito usada em produtos naturais, que não tem químicos, e assim, as pessoas gostam muito. É o segundo produtinho mais, assim, é, trend, né, depois do coconut oil, né, que todo mundo ama óleo de coco, eu, na verdade, amo óleo de coco, acho que tá aí no meu canal, desde o meu primeiro vídeo que eu fiz, eu falo do óleo de coco, eu amo, nunca deixei de usar, eu acho a coisa, meu, a oitava maravilha do mundo. É oitava ou nona? Não, é oitava, né, porque tem sede. Enfim, é, achei esse aqui, que veio num pote de, de plástico, mas o que eu gosto desses potes é que depois eu posso reutilizar também esse pumpzinho deles, eu reutilizo num outro pote de vidro, geralmente ele cabe, viu? Vários potes de vidro que eu tenho aí, eu reutilizei o pump e deu certinho. Mas enfim, ingredientes dele, água, coco no choyo, né, óleo de coco, chia butter, logo em seguida, é, vegetable glycerin, que também é muito bom, glicerina vegetal, você pode comprar só a glicerina vegetal pra fazer as suas coisinhas em casa, jojoba, óleo de jojoba, né, é, proteína, que mais? Elm extract, não sei qual que é esse, slippery elm extract, é um extrato de alguma coisa, óleo essencial, é, de sal, é, óleo essencial de sal, de conditional salt, é, aloe vera, é, extrato de sálvia, extrato de leaf, folhas, ah, extrato de marshmallow, vitamina E, e extrato de flor, todos os ingredientes organicamente testados, Então, certificados como orgânicos, tá? Então, isso aqui, paguei baratinho, 8 dólares. E, gente, em 3 dias que eu tô usando, porque eu já usei, chegou e eu já comecei a usar nas meninas. Outra vida, outra vida, assim, uma maravilha e foi. E você viu, eu acabei de falar os ingredientes aqui, não tem nada de químico, é tudo extratos, óleos e vitamina. Só o que tem, não tem nada, aqueles nomes absurdos que a gente não consegue. E sabe que eu vi vários vídeos de DIY, não, DIY, enfim, do it yourself, né? Vídeos que você faz você mesmo, né? Faça você mesmo, com várias dicas de você misturar. Você pode comprar esses extratinhos, óleos, essenciais, tudo separadinho e fazer a tua mistura em casa. O próprio Chia Butter tem disponível pra comprar no Amazon. Você pode comprar um pacote de Chia Butter, fazer teus cremes, tuas máscaras. Ai, é tudo de bom. Juntamente com óleo de coco, que também você compra em pote. Enfim, eu tô descobrindo várias coisas e quero fazer vários vídeos do que dá certo, né? Óbvio, já tô fazendo aqui, mexendo as coisas, fazendo, uma vez que dê certo eu passo pra vocês. Ai, continuando. Falo bastante, esse vídeo tá ficando longo, meu Deus do céu. Tá, esse aqui, é... gente, isso aqui... Ai, eu também, é tanta coisa maravilhosa. Que é por isso que o vídeo já ficou gigantesco. Gente, isso aqui é sabonete de ale, pô. Que assim, eu não sabia que existia. Uma menina do Waste, Zero Waste, eu conversando com ela na internet, ela falou... Eu falei que eu tava sentindo dificuldade com relação a detergente. Porque eu queria eliminar o detergente da minha vida. E o detergente vem em pote, de plástico, fora o químico que tem nele. Você lava as suas coisas. Às vezes, se você tá com pressa, não lava muito bem. Fica resíduo de detergente. Você vai pôr pras crianças um suco, mistura. Ai, meu Deus. Pronto, já era, né? Então, eu falei pra ela que eu queria muito alguma coisa que... Só que eu não tava conseguindo encontrar, sabe? Alguma coisa que substituísse. Ela me falou do sabonete de Alepo. Alepo é aquela cidade na Síria que foi bombardeada, que tem cheio... Tá cheio de problemas lá. Gente, quando eu vi vídeos de como é feito... Esse sabonete é feito artesanalmente em Alepo. É assim... É uma cultura maravilhosa da cidade. Centenária. Mais até milênios ela é feita da época. É datada da época de... Daquela faraola... Como é que chama? Aquela da cobra maravilhosa. Que dizia que não era tão maravilhosa. A Cleópatra. É datada que o primeiro sabonete de Alepo... Os primeiros sabonetes fabricados já eram enviados pra Cleópatra. Então, assim... Tudo de bom, né? E é fabricado até hoje da mesma maneira. Usado somente o mais puro extrato de óleo de oliva. Então, é um sabonete com puro óleo de oliva. E tem alguns que misturam óleo de laurel. Que é aquele... Como é que chama, gente? Ai, meu Deus. Todas as coisas em português vão fugindo. Aquele que você põe no feijão. Sabe aquela folhinha que você põe no feijão? Louro. Louro. Pois é. Então, esse aqui ele é feito com óleo de azeite e óleo de louro. Em Alepo. Gente. É tudo. Ó. Ah, ele vem em uma caixa. Deixa eu mostrar. Vem com seis. Eu já tô usando um já. Então, aqui só tem cinco. Vem a caixa com seis. É meio carinho. É. Mas vem tudo isso aqui, gente. Assim, eu vou pôr lá pra vocês. Esse aqui acho que foi... Ai, acho que uns 17 dólares. Foi menos de 20 dólares. Esse aqui tudo. E veio seis. Aí vem uma sacolinha. Bem bacana também. Tá? E assim, mas tem vários vendedores também. Você pode comprar um só pra experimentar. Você não precisa comprar uma caixa desse tamanho. É porque eu sou exagerada. É o problema, logicamente, que veio embalado em sacola plástica, né? Vem embaladinho no plástico aí, né? Que eu posso fazer. O cheiro não é lá essas coisas. É cheiro de sabãozinho mesmo, assim. Mas, assim, eu vi muito... Essa menina que falou pra mim e falou... Carine, é o máximo. É puro. É comestível. Ela falou. É comestível. É óleo, né? Basicamente óleo de azeite e óleo de louro. Então, assim, se caso você lavando as tuas louças, deixar um pouquinho no pote, enfim, não vai, enfim, não vai acontecer nada. Porque não é químico, não tem nenhuma química. Gente, se vocês puderem, tiver tempo, colocar no YouTube como que é feito o sabonete de Alepo, vocês se apaixonam pelo sabonete. Eu lá no Instagram falei um pouquinho, mas é apaixonante, assim. É um troço, assim, de milênios. Eles fazem da mesma maneira que eles faziam lá na época da Cleópatra, entendeu? Eles fazem... O que é muito, gente. É muito tempo. Imagina, é milênios antes de Cristo ainda. Imagina que eles já faziam esse sabonete. Tudo, né? Enfim, e é da mesma maneira que é feito até hoje. E, enfim, com certeza isso aí vai estar na minha lista de indicados pra comprar. Ah, tá finalizando, tá, gente? Prometo. Essa garrafinha de vidro eu comprei pro Paulo poder levar café pra casa. Eu também, né, vocês sabem que a gente tá... Eu tô sempre em busca de coisa nova pra saúde e tal. Eu resolvi banir o café de todo dia do Paulo. Bani, entre aspas, do jeito que era feito. A gente comprava café normal, em pó. Coava já, né, em pó, enfim. E qualquer um, né, que vende pilão, vende três corações, vende tudo esses aí, né, esse café, essas coisas tudo. A gente comprava e fazia o café. Porém, o Paulo tava reclamando que o café tava deixando ele meio pesado, não sei o que, a gente trocou o leite, mesmo assim não deu certo. Eu falei, quer saber? Vou começar a comprar grão de café e vou fazer o próprio café, vou moer em casa, os grãos orgânicos de café, vou moer em casa e vou fazer um café bacana pro Paulo. Comecei a pesquisar sobre isso, acabei descobrindo que o café coado a frio é muito mais saudável, porque diminui muito os ácidos do café, então faz com que ele fique muito mais saudável. E tem um método aí que se chama Cold Brew Coffee, que eu vou escrever aqui pra vocês procurarem, que é a maneira de fazer o café a frio. Demora mais, demora, mas enfim, deixa eu só, eu já vou mostrar pra vocês o kit do Cold Brew Coffee. Essa garrafinha eu comprei é de vidro, né, é pro Paulo levar pro... ele leva agora todo dia, eu encho de manhã até aqui de café e ele bebe durante o dia no trabalho, no escritório. E agora ele não bebe do escritório, né, porque no escritório tem uma super mega daquelas de pequenininha, sabe, daquelas de cafezinho, assim, de todos os tipos, era daquele que ele tomava, mas é super cheio de químicos, né. Enfim, Cold Brew Coffee, tá aqui, esse kit pra iniciantes também comprei no Amazon, é meio carinho, a gente, a garfinha eu paguei acho que 8 dólares, tá. Esse aqui é meio carinho, 50 dólares quase, tá, mas vem o kit completo incluindo um café em grãos orgânico. Ó, orgânico é do México, se eu não me engano, ou da Colômbia, ai, cheiro maravilhoso. Ó, Organic Fair Trade Coffee, vem junto, vem o café orgânico pra você em grão, né, gente. Ó, vem um pouquinho, aí vem, aqui dentro vem um blind, um grinder, né, que é pra você, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é pra você moer o café, gente, eu confesso que é meio trabalhoso, assim, né, mas assim, o café é outra vida, é outra coisa, o gosto do café, o cheiro do café é outra vida. Assim, com certeza mais pra frente eu vou comprar alguma coisa um pouco mais tecnológica pra moer sozinho, sabe, mas enfim, você põe os grãozinhos aqui e você moe. Ai, esse barulhinho é muito gostoso, ó, você moe, ai, o cheiro que sai disso, gente, é maravilhoso. Você moe todo o café aqui, hein, eu trouxe tudo pra vocês, porque na verdade eu não posso parar de fazer, porque ele demora 24 horas, de 18 a 24 pra ficar pronto, tá, gente. Aí você moe tudo, você coloca nesse negocinho aqui que vem junto, e vem junto com esse pote gigantesco aqui, ó, tá vendo, é de vidro o pote, deixa eu mostrar pra vocês, vem junto com o kit, tá, gente. Ó, já tem o café aqui, eu tirei da geladeira pra mostrar pra vocês. Isso aqui, ele encaixa aqui dentro, desse pote aqui, tá, então imagine isso aqui aqui dentro, aí você acaba de moer o café, você coloca aqui dentro dessa telinha, o café, coloca ali dentro, aí põe a água fria, não precisa ser gelada, água normal, até onde pegar, depende daí do quanto você quer que eles fiquem fortes, né, até, eu pego, por exemplo, se eu encho até aqui de pó, né, de café recém moído, eu ponho até aqui de água também, pra que ele fique de molho na água. Aí você deixa, joga aqui dentro a água, né, e até ali, onde eu falei, e daí você deixa na geladeira, por, o ideal é 24 horas, mas pode ser de 18 a 24 horas. E daí depois de 18 a 24 horas é quando você vai realmente tomar o café. E assim, gente, é maravilhoso, sabe, é uma delícia, o café é uma delícia, o cheiro que fica na casa, o Paulo adorou, assim, essa semana ele sentiu uma diferença enorme, e ele falou que ele não volta pro café normal tão cedo, nunca, provavelmente. E é isso, gente, desculpa, a quantidade de coisas era muito, por isso que demorou tanto o vídeo, é isso, espero que vocês tenham gostado. O meu profile do Amazon eu vou deixar aqui pra vocês clicarem, se não tiver alguma coisa que eu falei no vídeo, se não tiver no meu profile, é porque eu ainda tô testando, tá, gente? Então, assim, eu só quero pôr no meu profile pra recomendar o que realmente eu amar e eu gostar, tá? Então, se tiver alguma outra coisa que você fala, ah, mas você falou no vídeo, mas não tá no teu profile, não tá porque eu ainda não sei se é bom ou não é, é por isso que eu faço isso, tá? Então é isso, gente, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, tchau! Tchau!